Olá pessoal, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. E o segundo link é referente ao robô de operações que pode ser configurado na Binance. Vamos ao vídeo. Meus amigos, o mundo das criptomoedas aguarda ansiosamente que os toros retomem o custo do preço do Bitcoin. E contudo, em vez disso, o Bitcoin sofreu uma perda de 12% desde o início de abril. No entanto, segundo o Mike Hermolev, reed de PR da ChangeNow, há vários fatores que impedem que os toros retomem o custo do Bitcoin. Entre eles, há cada vez mais latente correlação do Bitcoin com o mercado de ações. Ele também aponta que o Federal Reserve sinalizou que aumentará as taxas de forma mais agressiva para combater a inflação crescente, pressionando ainda mais as ações e, portanto, o mercado de criptomoedas. Segundo o analista, enquanto o Bitcoin apresenta movimentos incertos no curto prazo, ele destaca que os investidores podem voltar os seus olhos para criptoativos direcionados a prover soluções para a Web3, que assim como ocorreu com os jogos Play2Earn no passado, vem atraindo cada vez mais atenção de especialistas do mercado. Hermolev foi certeiro há cerca de duas semanas a prever que a demanda pelo token GMT do aplicativo Move2Earn Step In teria um grande potencial de valorização devido à atenção que o jogo recebeu depois da sua estreia na Binance. Dito isso, vamos a quatro tokens voltados a Web3 com um grande potencial de alta. A primeira criptomoeda na lista do analista é o protocolo Filecom, que é uma rede de armazenamento descentralizada baseada em IPFS ou Interplanetarity File Storage. O projeto foi desenvolvido para usar armazenamento não utilizado em todo o mundo para criar um mercado de armazenamento de baixo custo para os usuários. O objetivo é garantir que o armazenamento de arquivos seja permanente e distribuído pela web. O fio é a criptomoeda nativa da rede de armazenamento descentralizada. E o Filecom será um método de pagamento para quem deseja acessar o armazenamento. Os nós que fornecem armazenamento para a rede serão recompensados com Filecom. A segunda criptomoeda na lista do analista é a Helium HNT, que é uma rede baseada em blockchain que visa fornecer soluções para a internet das coisas. A rede principal da Helium permite que os dispositivos sem fio de baixa potência se comuniquem e enviem dados entre si. Os pontos de acesso que combinam um gateway sem fio com um dispositivo de mineração blockchain atuam como nós. O HNT, o token da criptomoeda nativo do Helium, é extraído e ganho por usuários que operam nós. O preço do HNT aumentou 24,5% desde o ano passado. Em terceiro lugar na lista do analista está a Airyave, ou Air, que é uma rede descentralizada que visa fornecer armazenamento indefinido de dados. A rede hospeda principalmente a PermaWeb, uma web permanente e descentralizada com várias plataformas e aplicativos voltados para a comunidade. O seu principal produto é baseado no bloco Weave, uma variação da tecnologia blockchain na qual cada bloco está vinculado ao anterior e também a um anterior aleatório. Ao fazer isso, a Airyave afirma que mais dados serão armazenados, pois os mineradores poderão acessar blocos anteriores gerados aleatoriamente para criar novos e serem recompensados. E finalizando a lista de Airyave está o Livepeer, que é o primeiro protocolo de rede de streaming de vídeo ao vivo totalmente descentralizado. Para empresas de transmissão novas e existentes, a plataforma fornecerá uma alternativa economicamente eficiente baseada em blockchain para soluções de transmissão centralizadas. Ele destaca que a plataforma permite que os desenvolvedores criem aplicativos de streaming de vídeo e que está ativo na rede principal da Ethereum desde maio de 2018 e é executado por uma rede descentralizada de operadores de nós que são detentores de tokens.